Esse vai ser o seu maior desafio até hoje, filho! Você vai ter que subir essa super escada amarela! Não, não, não! Papai, eu me peito de medo de... nessas escadas! Ai, eu tô com medo, papai! Não vou subir! Filho! Eu não quero que meu filho seja um medroso fracote! Você tem que demonstrar que você é um homem, rapá! Um homem precisa ter força para no futuro defender a sua mulher! Uau! Tá bom, papai! Eu vou te mostrar muita força e muita... Ah, papai, tô com medo! Filho! Não tenha medo! É só uma escada! Eu vou te mostrar, ó! Você vai pegando degrau por degrau e quando menos perceber, já tá aqui em cima! Ah, ah! Degrau por degrau! Degrau por degrau! Degrau por degrau! Degrau por degrau! Ah! 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 Papai, eu vou te... Ai, me quebrei! Filho! Eu... eu bati pelo meu cócci no chão e agora eu não sei como eu vou fazer para sentar no sofá para assistir a minha série preferida! Oh! Papai, eu quebrei a tida! Eu não vou mais poder jogar futebol! Eu queria ser o tremar! Calma, filho, calma Você está bambinho Mas pelo menos, olhe pelo lado positivo Você aprendeu a subir aquela escada Lá no alto do nosso parkour E agora a gente vai poder subir isso tudo de novo Pra gente fazer o melhor parkour do mundo aqui E eu vou finalmente conseguir Seguir o meu sonho De ser um dublê Dublê, papai Eu também quero ser um dublê De marido Nossa, filho Olha o nosso cenário Ele está cada vez maior e incrível A gente já está tipo o Projac E daqui a pouco eu vou poder ser o host De uma super novela no Rio de Janeiro Porque o Cristo Redentor está lá de fundo A gente vai poder fazer o BPP24 aqui, papai Que legal Olha ali, filho Mas tem algum vilão ali Mexendo nos nossos instrumentos cinematográficos Você está vendo ali Parece que é o Fred Vamos lá falar com o Fred É o Fred Vamos falar com o Fred Ah, deve ser o bolinho, papai Fred, o que você está fazendo mexendo aí, cara? Ah, aranha Eu estou cuidando desses cabos que estão desencapados É perigoso alguém tomar um choque aqui Muito bem, Fred Você vai ser intitulado como o funcionário do mês E vai ganhar um prêmio Direito a um porradão do Spider Sai daí, Fred Toma, Fred Você é moça Yeah, parabéns, Fred Toma um choque Toma um choque, Fred Joguei choque no Fred, papai Galerinha, aqui na nossa mini cidade É muito bom ganhar o soco do Homem-Aranha Porque é a mesma coisa que você ganhar autógrafo de um ídolo seu Não é não, filho? Sim A pessoa que levou o soco do Homem-Aranha É como se tivesse uma pele marcada Legal E agora nós vamos lá pra praia Pra ir para o próximo desafio de manobras de moto Chegamos na praia, filhote Olha só que vista maravilhosa Nessa praia tropical Papai, papai, papai O cruzeiro do Nermar Lá, tá vendo? Meu Deus Eu tô junto com os cria No cruzeiro do Nermar Lá, do Nermar Yeah, peraí, peraí Olha quem tem aqui Parece que a Gwen tá se equilibrando nessa roliço É É nesse roliço? É, filho Ela tá se equilibrando no roliço Ela tá se equilibrando nesse negócio de amassar massa de pizza Sim, é um rolição Papai, como que é seu erro daí? Sai daí, Gwen Sai do roliço Agora eu cansei de louras Eu só quero saber de morenas, filhote Ou mulheres de cabelo pintado colorido Olha só Aqui nós temos várias motos Inclusive temos a Olha aqui Papai Ela tem cabelo colorido E eu sou completamente... Quer dizer, nada não, filho Nada não Olha só Nós temos várias motos Qual que você vai escolher pra tentar me desafiar pra corrida? A lambreta A lambreta Ai, Lequina O que eu tenho que fazer pra ganhar a sua lambreta? Ai, pra ganhar a lambreta Você vai ter que vencer a corrida do seu pai E se seu pai vencer Eu dou um beijinho nele Papai, se eu vencer Eu pego a lambreta e ela dá um beijo em você Então eu tenho que vencer essa corrida Para poder ganhar um beijinho dela Eu vou querer essa Ducati aqui Essa Robozona, filho A corrida... Eu vou querer a Keimo O problema é seu A corrida vai ser até o final da praia Três Não Dois Não Eu que vou desistir quando vai ser a largada É, ladrão Peraí, ladrão não Eu vou tacar um explosivo E quando estourar É a hora Basta aqui Nossa Você me bateu Por que não acertou? O Robozona passareu Uhul Eu vou vencer, seu trouxa Eu vou vencer muito mais rápido Nunca Ah, não, não, não Ah, não, não, não Ah 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 A gente empatou Nem Empatou Cacete Você perdeu Eu vou voltar para minha mulher E eu não quero que você veja Sai daqui Sai da minha moto Sai Sai da minha moto Sai Sai da minha moto Sai da minha moto Sai 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 da minha moto Yes Eu não posso deixar a bebê aranha Descobrir o meu segredo Eu vou ter que beijá-la Escondido do meu filho Uhul Gatinha Venha cá Eu te amo Arlequina Meu amor Cheguei Ai 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 Timo Eu vou pegar ele Ai Ai zug Ai Ai Que Ai 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 I Ai Ai em cima de mim, mas eu sou toda sua. Graças a Deus, Arlequina. Agora a gente vai ter que dar um beijinho antes que meu filho apareça aqui, porque eu te amo e eu quero namorar você pra sempre, mas eu não gosto que meu filho fique sabendo das minhas intimidades e dos meus relacionamentos, entendeu? Tá bom, com certeza a criança não pode ver os pais beijando. Verdade. Nossa, Arlequina, sua voz parece um pouco... A Aranha, é que ela foi meio assim, tímida. Perdi o meu BVL! Ai, meu Deus, olha só o que o papai tá fazendo! A Arlequina tá beijando ele! Não acredito que ele fez isso! Isso é errado! Ele tá beijando ela e a cidade não gosta que o Aranha tenha namorada. Quer saber? Vou filmar e botar no Instagram. Aqui vai pro Instagram, pro TikTok, pra tudo quanto é a rede social, Aranha! Agora eu posso parar de gravar, porque isso a Globo não mostra! Hã? Isso a Globo não mostra! Quem que tá com isso aqui? Cuidado! E aí, pessoalzinho, acabou aqui! E olha esse vídeo na tela final pra você ver o vídeo que o Aranha foi de base! Isso no canal Brick Games! Tchau, beijo!